Silvana Magra, sexto ano de Lavagem da Rua 46, Carla Viz esse ano. Como é que está o coração dessa baiana, dessa organizadora, dessa guerreira? Ah, palpitando, né? Muito lindo, é o sexto ano. Um ano difícil, mas com um sucesso desse, tudo compensou, tudo compensou. Silvana, os patrocinadores, o apoio do João de Matos é importante num evento como esse? Com certeza, esse ano tivemos o apoio absoluto dos nossos patrocinadores, que são inúmeros. Eu não quero, Michael, há ninguém deixando de fora. Mas um muito especial, muito especial, que conseguiu colocar o nosso comercial na Globo esse ano, que ajudou a divulgar bastante, Abster, Moses, que foi incrível, as pessoas começaram a ver a lavagem. Isso é um registro. Então, um carinho muito grande por ele ter feito o registro da lavagem a nível nacional. Qual é a expectativa para o ano que vem, Silvana? É o sete. O número forte, né? Então, o próximo ano, envolvendo mais a comunidade, com muito mais empolgação. E seja o que Deus quiser. Obrigado, Silvana. Obrigada, Veste TV. 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 Obrigado.